Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão O sol tá minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vim Tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender Dar valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais de mim Então diz que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo, erros lógicos Óbvio, cada letra em rap é um código Sórdido, psicografado, só um sólido Súbito, nunca fui de fase, som pra público Verso meu universo, peço que entenda meu mundo Mina, a gente briga por bobeira demais A gente pira o tempo, vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der, vai em paz Meto perto, vivo e quero viver Ensinar é aprender Menina, eu sigo com você, mas tente entender Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez É, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dom Luan, sou todo errado, mas tô certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dom Luan, sou todo errado, mas tô certo que você me quer Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, nega Você sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Na valia mais positiva, no pique mandala Esse papo de que? Se tu não existisse eu te inventaria tão clichê Mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo, você não vai se arrepender Só vem comigo, você não vai se arrepender Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sentir Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir